Olha, em datas comemorativas, na hora de escolher o presente, é sempre a mesma coisa. A dúvida e o medo de não agradar sempre surgem, não é? Festas e comemorações que exigem presentes sempre nos dão uma pequena dor de cabeça. O que dá? Qual é o gosto do presenteado? Até quanto devo gastar? Presentear adultos é sempre um desafio, não é? Como não ser repetitivo? Olha, acabamos sempre querendo impressionar e algumas vezes acabamos sem nenhuma ideia genial. Nessas horas, as dicas e sugestões são muito úteis. Por isso recebemos aqui a professora de etiqueta e marketing pessoal, Ana Lígia Moura, para nos ajudar nesse momento aí. Só que no Fabiana Por Elas você tem muitas sugestões. Vamos lá? Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Fábio. Bom, mulheres, vamos começar com as mulheres. Vamos. Qual é a tua primeira sugestão de presente? Então, a primeira sugestão que a gente dá, eu confesso que eu esqueci, gente. Não é tratamento estético? Ah, é, eu mesmo. Tratamento estético da plena. Qualquer mulher adora ser bem tratada, bem cuidada. É sempre muito bom, principalmente para aquelas que são ligadas à beleza. Então, as mulheres que são ligadas à beleza, esse é um ótimo presente. Vai lá na plena, que vai adorar o tratamento, o serviço e tudo que oferece. Lógico, 30, 28, 8, 9, 8, 6. Você pode comprar um vale presente. Exatamente. Né? É uma boa dica, tudo. E é uma coisa que vai fazer com que o presenteado se sinta bem, se sinta valorizado. Que é essa a intenção do presente. Olha que legal. E você pode presentear aí, como você viu, com uma limpeza de pele, com massagem, com o início do tratamento a laser. Porque agora pode fazer depilação a laser lá. Exatamente. E todas as mulheres, hoje em dia, querem. Porque você facilitar a vida de uma mulher e dar isso de presente para aquelas que são ligadas à beleza, né, Fábio? É fantástico. Muito bom, né? Exatamente. Outro parceiro aqui que eu acredito que você pode aliar as dicas é a evidência. Sim, sim. Viajar é bom. Gente, você gosta de viajar, né? Então, as mulheres que são ligadas à cultura, um bom presente é uma viagem. Uma viagem para um local cultural. Não precisa nem ser muito longe. Aqui próximo, dentro do nosso estado, a gente já tem várias opções. Então, vai lá na evidência, conversa com o pessoal, conversa com o Paulinho. Vai ter lugares ótimos. Opções. Exatamente. Muitas. O telefone da evidência é 3224-1028. Eu acho que outro dica ilegal que toda mulher também gosta e não abre mão são looks. Exatamente. E a Le Chaton amanhã recebe novidades. Ótimo. E aí, o que eu compro? Então, a dica nesse nosso caso são presentes para mulheres antenadas em moda. Tá. Aquelas que adoram assistir desfile, que estão por dentro das passarelas, que gostam de acessório. Lá você vai encontrar um presente certinho. Ideal, né? Exatamente. Desde uma camiseta até... Ah, os braceletes delas são maravilhosos. E outra. Quando você faz um joguinho aí, como você falou, a camiseta e um bracelete. Uma camiseta mais simples, basiquinha. E um bracelete daqueles poderosos. Não tem uma mulher que não goste. Principalmente as ligadas em moda. É. Então, fica antenado, porque lá ainda a gente sempre sabe que tá tudo por dentro. E eu não gosto de falar preço aqui, mas deixa eu só contar pra vocês. Por exemplo, esse meu que eu tô aqui, ó. Na Le Chaton, você paga trinta e poucos reais. É muito acessível. É muito acessível. Não é verdade? A gente falou pras crianças, né, Fábio? A gente não pode exagerar. Isso também vale pros adultos. A gente não pode exagerar e... É, não é só o valor. Exatamente. Não é? O que conta mais no caso do adulto é isso, é a criatividade. E você sabe que a Le Chaton, não sei se você já curtiu a página deles lá no Facebook. Já, claro. Eles estão fazendo uma proposta muito legal, que é mostrar looks do dia. Então, assim, como a loja tem várias marcas diferentes e atende públicos diferentes, você pode ver também opções pra jovem como você, pra jovem senhora como eu, pra uma garotinha adolescente, né? Então, curte a página aí. Facebook Le Chaton. Curte lá. Todo dia você vai receber uma sugestão, uma dica. Exatamente. E é uma forma também de você criar um look lá pra aquela mulher que você quer presentear. Você vai poder olhar. Ah, fulana tem tantos anos. Vai fazer tantos anos. Então, é mais ou menos por aí que eu tenho que seguir. Então, ainda fica fácil de você escolher. Então, procura se informar antes de você dar o presente a respeito do gosto da pessoa. Legal. Outra sugestão, eu acho, é uma sessão de fotos. Sim, claro. E aí tem que ser com a Vitória Bersenco, lógico. Claro, pra deixar a gente linda, maravilhosa. Quem que não quer? E aí é legal, porque as jovens podem fazer a sessão individual. E as mães fazer com os filhos. Ai, Ana, que legal, não é? Eu tenho uma foto da Vitória com o meu filho que eu sou apaixonada. Então, porque ela tem essa outra visão aí, uma outra maneira, né? Exatamente. E o bacana de você dar a sessão de fotos, Fábio, é o seguinte. Que você, dando essa sessão, você marca o momento da vida da pessoa. E claro que quando essa pessoa olhar essa foto, poxa, ela vai lembrar fulano que me deu de presente. E é lindo, não é isso? Você fica com o momento marcado pra sempre. Exatamente. E é o momento em que você vai fazer uma sessão de fotos, você vai animada, vai feliz. Então, você vai ter uma lembrança muito bacana. E isso é legal dentro dos presentes. Por quê? Você marcar momentos e marcar situações. Boas situações. Boas situações. Eu acho que uma sugestão importante que faltou aqui a gente falar, é pra mulher que quer despertar novamente a sua sensualidade. Sim, também. E aí tem a Sensual Store da Ellen Machado. Exatamente. A Ellen tem produtos maravilhosos, gostosos, tem roupichas que deixam a gente também linda, maravilhosa. E sem contar um tratamento delicioso, né, Fábio? Claro. Porque você vai lá, tá super tranquilo, é um ambiente bem agradável. Você conhece novos produtos. A partir da Sensual, o que a gente tem? Tem produto de qualidade. E essa linha de lingerie dela pra... Lingerie, camisola, é todo um produto que é mais íntimo da mulher, mas que sempre agrada. Então quem que não quer ficar bonita na hora de dormir, quem que não quer ficar cheirosinha na hora de dormir, tem cremes deliciosos que dão sensações maravilhosas, que a mulher pode... Ah, que legal. Olha, eu quero que você anote aí as sugestões hoje da Ana Lígia pra gente presentear as mulheres. Na semana que vem, a gente fala dos homens, pode ser? Combinado. A Ana sugeriu aqui, tratamento estético, sessão de fotos, produtos sensuais, looks da Le Chaton, um sapato da Clube do Pé, porque não tem sapatos super acessíveis, com preço legal. Ah, uma coisa que a gente tem que lembrar só, Fábio, quando a gente fala dos produtos sensuais. Mas, geralmente, a gente acaba se empolgando na loja da L. Então, procurar saber quem vai ser o presenteado, se essa pessoa já é mais velha ou mais nova, se ela topa uma brincadeira de repente, se ela, assim, é bem expansiva ou é muito tímida, em que lugar eu vou dar esse presente. Ah, tá. É porque se for uma coisa mais sensual, mais ousada, entregar particular, não aparecer muito. Ana, quem quiser o seu contato ou quiser aprender a ser chique, eu adoro isso, liga pra que número? 9912-5669. 9912-5669, é o celular da Ana. Mas você pode também adicioná-la no Facebook, Ana Ligia Moura. Não estranha, ela tá com roupa de chefe de cozinha, porque ela é chefe de cozinha também. Também. Esses dias, uma telespectadora comentou, eu fui adicionar a Ana, mas não é a mesma, porque essa é chefe de cozinha. Eu falei, é a mesma. É a mesma, pode. Tá bom. Semana que vem falamos de presente pros homens? Exatamente. Pode ser? Vamos lá, que essa é a parte difícil. Mulher, a gente é mais fácil. Mais fácil, porque tem um leque maior, né? Exatamente. Agora os homens, eu vou vir com dicas deliciosas. Legal. Beijo no filhote, tá bom? Tá bom. Obrigada, Fábio. Ah, que bom, viu? Você já veio aí, grandes sugestões pra presentear bem e ficar elegante dentro do seu orçamento. Esse é o grande segredo. Não gasta mais do que você pode, não precisa. Com tantos parceiros desse programa, você tem opções de presentear bem, com custo legal. Tá bom? Se alguém quiser me dar um presente, dá aquela mofadinha ali da Calas, que eu amei. A gente vai pro intervalo, rapidinho, prometo. E no próximo bloco, eu recebo uma representante da Lave Trini. Concurso no ar. Fica ligado, a gente já volta.